Alô, Bruno Milhós e o Santos Pé de Passagem, seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Elia, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na rádio Bandeirantes durante o Nossa Área, chegando com as informações do Peixe, que tem anúncio, mais um reforço, o que deve ser o sexto da janela de transferências do Santos, que tem outros dois nomes já acertados, o Riccieli e também o La Quintana, mas agora, Yusufa Niji, atacante de Gâmbia. 30 anos de idade é aposta da diretoria, foi contratado aí, considerado um achado pelo Santos, passou pelo Crivo ali, pela análise da comissão técnica e estará à disposição do time. Chega por empréstimo junto ao clube, ao marquiado Catar, com um contrato válido de um ano, portanto, até 30 de junho de 2025, um ano aí de vínculo para Yusufa Niji se provar. Além disso, temos que destacar a venda de Marcos Leonardo, jogador formado no Santos, que hoje pertence ao Benfica, foi vendido ao Al-Rilau da Arábia Saudita por 40 milhões de euros, 200 milhões de reais mais ou menos, e o Santos vai levar uma boa parcela, 37 milhões de reais, quase 40 milhões de reais pela venda no jogador. Então, o Peixe conseguindo aí, com seus jogadores da base, os meninos da vila seguindo, dando frutos à equipe do Santos. Peixe que volta a campo na quarta-feira contra a equipe do Brusque Elia. Peixe que volta a campo na quarta-feira contra a equipe do Brusque Elia.